Olá, pessoas que amam animais e que acompanham o portal O Dia, em especial a coluna É o Bicho. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Joyce Magalhães e eu sou especializada no cuidado com a saúde e bem-estar de cães e gatos na Bichos e Mimos. E hoje a gente vai falar sobre toxoplasmoso, que é um assunto bastante polêmico. E eu tenho certeza que quando eu disse o nome do assunto, veio logo na sua cabeça um gato, não é? Mas hoje eu estou aqui para te contar que o gato não é o vilão dessa história, a culpa não é dos gatos. E na verdade você consegue prevenir a toxoplasmose em apenas um passo, ou seja, com hábitos de higiene. E eu vou te explicar por que, se liga na dica. O primeiro passo é não comer carnes mal passadas ou cruas e nem ingerir frutas e verduras mal lavadas. Porque a probabilidade de você pegar toxoplasmose através deste canal, comendo carne mal passada ou crua, frutas e verduras mal lavadas, é muito maior. Quando comparado em relação ao contato com os gatos. E quando eu digo contato, eu preciso te contar que o contato com os gatos, do tato, ou seja, fazer carinho e pegar no colo, não faz com que você tenha toxoplasmose. Na verdade, o gato ele entra no ciclo dessa doença, porque quando ele tem toxoplasmose, ele vai eliminar os ovinhos desse parasita nas fezes. Mas ele faz isso durante em torno de 15 dias, né? E depois ele passa a não fazer mais. E como é que eu pego toxoplasmose? Se eu acidentalmente ingerir as fezes do gato. O que não vai acontecer. Então, como é que poderia ingerir fezes de gato acidentalmente? Quando eu manejo a caixinha desse gato, a caixinha de areia, pra limpar, por exemplo. E, acidentalmente, as fezes batem na minha mão. O que eu tenho que fazer pra evitar qualquer risco? Hábito de higiene. Lavar bem as mãos. Eu lavo com água e sabão. Passo álcool gel. E pronto. Simples assim. Então, vamos rever o que eu preciso fazer pra ficar livre da toxoplasmose em apenas um passo. Hábitos de higiene. Cozinhar bem as carnes. Lavar bem frutas e verduras. E lavar as minhas mãos ao manejar a caixinha de areia dos gatos. Olha como é simples. Você pensou que pudesse ser tão simples ficar livre de doenças? E, na verdade, você precisa entender que, pra manter o seu bichinho saudável, você precisa fazer os check-ups anuais. Levar pelo menos uma vez ao médico veterinário, pra que ele faça alguns exames pra saber se realmente ele está saudável ou não. E pegar qualquer doença no início. O único profissional capaz de dizer se o seu gato tem ou não toxoplasmose é o médico veterinário. Vou contar o segredo pra vocês. Eu tenho 15 anos de profissão e atendo gatos de todos os tipos. E é impossível você não ter um contato físico, pegar no colo, acalentar. E eu sou negativa pra toxoplasmose. Por quê? Porque eu tenho hábitos de higiene. Eu sempre lavo muito bem as minhas mãos. Então, fique atento. Hábitos de higiene podem salvar vidas. Você não precisa se desfazer do seu animalzinho. Mesmo estando grávida, você pode ter contato com ele. Se preferir, se sentir mais segura, peça que outro membro da família, a partir desse momento, limpe e faça a higiene da caixinha de areia do seu gato. Mas não doe seu animal. Não abandone. Porque, na verdade, seguindo apenas um passo, você minimiza todos os riscos. E me diga, qual a sua maior dúvida em relação a cães e gatos? O que você precisa saber que ainda ninguém te contou? Eu espero essa interação e a sua resposta. E a partir de hoje, os nossos vídeos vão ser semanais. Então, se liga na Dica do Vete. Beijo e até a próxima!